Um apartamento com 468 metros quadrados de área privativa só por 1 milhão 750 mil só podia ser um seleto Embraede, um imóvel selecionado especialmente para você. Esse apartamento é cobertura do residencial San Moritz. São quatro suítes, sendo duas com hidromassagem. A suíte master realmente muito ampla, com closet, um estar íntimo, sala de visitas com quatro ambientes, uma sala de jantar, uma sala de TV. A sala de jogos com bar, com sinuca, uma mesa de tamanho profissional. São dois lavabos, duas cozinhas, dependência de empregada completa, banheiro de serviço, área de serviço, um terraço amplo, porque este segundo andar é uma área de festas completa com espaço gourmet. São duas churrasqueiras a carvão. O apartamento está mobiliado, decorado, todos os quartos e salas têm sacadas. Esta cobertura conta com duas vagas privativas de garagem, a área privativa de 468 metros e a área total de 505 metros quadrados, com o valor de 1 milhão 750 mil reais. Esta oportunidade é ímpar, um apartamento realmente muito grande no centro de Balneário Camboriú. Acesse seletoembraed.com.br ou ligue, entre em contato com os corretores pelo 473264-0008. Mais um Seleto Embraed para você!